Tá aí galera do canal Juliano Som, olha, quero primeiramente pedir desculpa pra vocês O vídeo deste domingo infelizmente, sem a intro, acabou dando um problema no meu computador Não consegui renderizar o vídeo e vou ter que mandar o vídeo cru mesmo pra vocês, sem edição, sem corte Então já vou pedindo desculpa pra vocês, olha, fazer o vídeo rápido também, só pra falar pra vocês E amanhã, amanhã é o dia que eu vou estar mandando aqui pro cara que me vendeu, processador de áudio Vou estar mandando de volta, né, vocês que estão acompanhando o canal, vocês sabem que ele não ligou Infelizmente não ligou, e aí vou mandar de volta amanhã pra ele Não sei se eu vou conversar pra ver certinho se eu troco ou se eu pego o dinheiro de volta Eu acho que eu vou pegar o dinheiro de volta e eu já vou explicar pra vocês o porquê Primeiramente, quero me retratar aqui também, porque eu fiquei chateado sim, porque não veio adesivo Fiquei chateado também, mais ainda, porque não funcionou Mas também, né, não quero descarregar toda a culpa aqui na Expert Até porque eu tenho aqui, ó, um PX1 Connect, desse mesmo aqui O processador, gente, é nota mil O processador é nota mil Sempre reclamo nos vídeos, vocês sabem aí, é da conexão do Tuf Esse aqui eu não gostei da conexão Bluetooth dele Peguei e comprei esse aqui, vocês sabem Comprei esse aqui, né, pra ver a conexão Bluetooth se realmente é fraca Ou se aquele lá tava com defeitos E chega aqui e nem liga, claro Tem meus motivos pra ficar chateado Todos os produtos que a gente compra 90% das vezes chega com atraso Chega depois de 20, 40 dias Entendeu? E a gente fica chateado mesmo Minha fonte usina tá aqui, ó A minha fonte usina Ela chegou Demorou 40 dias pra chegar 40, 41 dias pra chegar Chegou Não funcionou 8 dias Deu defeito também Tive que mandar Então assim Pô, parece que os produtos defeituosos Os caras mandam tudo aqui pra Rondônia, cara É complicado, tá? Mas é desse jeito aí que vocês tão vendo Então amanhã Vou tá mandando de volta E aí quero dizer também aí que Pô, até falei no vídeo, galera Tá aí mais um giro pra vocês não comprar processado da Expert Olha Na verdade, né Não ligou o outro aí A conexão Bluetooth é ruim Mas o processado em si é muito bom Eu recomendaria sim Pra vocês E é claro Como eu disse Vou explicar agora o porquê De eu tá querendo Devolver Não querendo Querendo pegar o dinheiro de volta E não trocar o produto Porque O vendedor Olha, gente Quero mostrar pra vocês aqui Olha O vendedor Que Vendeu esse processador Tá aí MDF Comércio Eletrônico LTDA EPP Porque Olha só, gente Isso aqui na embalagem De mandar um processador de áudio, gente Olha só O saquinho Olha só Isso é muito fraco Você pega um produto desse aqui Um produto sensível É um produto sensível É um produto que você tem que ter Na verdade É um produto frágil Você tem que ter um certo cuidado com ele Aí você coloca dentro do saquinho desse aqui Entendeu? Olha só E vai lá e entrega pros Correios Pra ele vir de São Paulo Pra Rondônia Cara, desse Não tem noção Onde é que é Rondônia não Só pode Velho De São Paulo a Rondônia É longe, cara É muito longe Aí você entrega pros Correios Os caras não vão saber o que que é Pô Eles vão colocar Tudo que é tipo de mercadoria Por cima desse aqui, cara Entendeu? E aí Vai lá saber Talvez o produto até saiu bom de lá E acabou sendo danificado na viagem, né? Complicado Então vou tentar Vou tentar mandar ele de volta amanhã Tem que ver como é que vai lá o processo Lá no Mercado Livre Pra mim fazer a devolução dele Pegar meu dinheiro de volta E talvez tá comprando com o outro vendedor Ou talvez até mesmo Pegando o outro Tá bom? Gente Quero agradecer a todos os inscritos do canal Quero agradecer a galera do Paraguai Bolívia E Argentina Todos Ligado aqui no canal A galera da Itália também Temos audiência na Itália Todos esses países aí E é claro Principalmente A vocês aqui do Brasil Meus amigos aqui de Rondônia Muito obrigado pelo apoio De cada um de vocês E tamo junto!